E aí pessoal, quem mora em apartamento e tem garagem, caracol, levanta a mão. Esse é o carro da Ilma, ela mora na Espanha, vocês vejam que é um sedã. E a garagem dela, além de ser cheia de pilastra, tem um formato meio caracol, subida, com curva. Então eu vou mostrar pra vocês aqui a partir do vídeo que ela me enviou, olha o espaço. Vocês vão perceber que esse espaço, conforme vocês vão saindo da garagem, ele é um espaço que parece apertado, parece que não vai dar, parece que não vai ter jeito, parece que o carro não vai passar aí nunca nesse espacíaco de nada. Mas é importante que vocês compreendam e aprendam a desenvolver o olhar. Conforme vocês se aproximam desse obstáculo, ele vai alargando. É como uma ladeira muito alta, vocês vão se aproximando e a ladeira vai perdendo aquela inclinação, que dá um efeito muito negativo quando a gente olha. Aqui é a mesma coisa, tá aí em câmera lenta pra vocês. Vai se aproximando e vocês vão tendo uma outra visão e percebendo que o espaço entre as pilastras aqui é bastante largo e dá pra passar o carro numa boa. Agora vejam, igualmente temeroso pode parecer pra quem tá começando, quando tem que fazer essa entrada aqui, ó, você tá de cara com a pilastra e o muro, parece que o carro não vai passar de jeito nenhum. Mas olha o que acontece conforme vocês vão se aproximando. O olhar vai sendo modificado e vocês veem que tem espaço sim. Passa o sedã numa boa. Qual é o segredo aí, pessoal? Infelizmente eu não estou na Espanha pra fazer essa manobra dentro do carro pra vocês verem. Portanto, pra quem é iniciante, esse vídeo vai explicar os fundamentos. Se você já domina o carro, talvez não vá gostar muito desse vídeo. Vejam bem, o segredo aqui é vocês dominarem pedais, dominarem volante e fazerem treinos com caixa de papelão pra noção de espaço. Você vai passar aqui de primeira marcha, quando o espaço for apertado, é freio e embreagem até a metade pro seu carro ter movimento. Se você enfiar o seu pezinho lá no final da embreagem, que é pra trocar marcha, o carro não vai nem andar, vai ficar parado. Você precisa trazer o pedal da embreagem à metade. Lembrem-se, tem vários vídeos no canal, hein? Pedal de embreagem não é só pra trocar marcha, é pra você manobrar em espaço apertado e dar movimento no carro sem ter que acelerar. Olha só, você posiciona a quina do capô. O que é a quina do capô? É lá perto onde tem o farol, na frente, no capô do carro. Você tem que aproximar o mais que você pode da parede, só evitando encostar. Por isso que é importante treinar noção de espaço com as caixas de papelão. E quando você vai chegando aqui, ó, vai parecer que esse carro não vai passar mais de jeito nenhum, mas é só impressão. E que vai dar pra vocês a exata dimensão da garagem, dos espaços que vocês vão ter ali pra poder passar. Olha lá, parece que não passa nada, parece que vai ralar a lateral, mas olha o que acontece conforme você vai posicionando o carro mais para o lado direito, rente a pilastra sem encostar, sabendo o movimento de volante certo pra poder passar, e passar de meia embreagem aqui. Mas não é meia embreagem com o pé lá embaixo, é com o pé da embreagem à metade pro carro ter algum movimento pra poder subir. Olha só, vai abrindo, pessoal, vai abrindo, e vocês vão ver que tem espaço numa boa pro carro passar. A visão que parece que dá, que é muito apertado, que não passa nada, isso não confere. E a visão de dentro do carro é diferente de fora do carro, e é por isso que a gente treina com caixa de papelão. Agora, percebam do lado esquerdo, que muito motorista experiente já deu uma carimbada aí nessa parede aí, ó, tá ralado, já ralou a lateral do carro aí. Mas percebam, se vocês não virarem demais esse volante pra esquerda, se vocês souberem controlar o carro no volante, depois de fazer os treinos de volante certinho, de noção de espaço, de pedais, vocês vão passar numa boa. Olha no destaque aí a ralada. Vai contornando, olha como o espaço é largo, é bastante largo, dá pra passar sem problema, é só não afobar. Se você não treinar, você vai se ralar inteiro, o seu carro, o sedã, vai virar um fusca. De tanto que você bate ele, agora vai olhando, não parecia na aproximação dessa pilastra que não ia ter espaço pra passar? Olha aqui como o espaço se alarga, olha, olha só. Treinar o olhar pessoal, tem que treinar pedal, volante, mas treinar o olhar. Ó, de novo, aquela impressão ruim, negativa, de que não vai ter espaço, que é tudo muito apertado, que vai ralar. Olha conforme você vai se aproximando. Vai abrindo um espação enorme. Se você tiver controle do volante, do pedal, da noção de espaço, com o treino, não vai bater nada. E de novo, olha aí, ó, tipo um caracol isso aí, ó. Olha lá, vai ter que subir de novo. Dá a impressão que o carro não vai passar aqui. É porque você não treina o olhar, é porque você não treina a noção de espaço, não treina pedal, não treina volante. Olha aí como o espaço vai abrindo. E você vai chegando aos poucos, sem acelerar. Pode desenvolver a sensibilidade para encostar o pedal, mas atrase o pé da embreagem. Se você utilizar o acelerador bem devagarinho, bem devagarinho, atrase o pé da embreagem. Não tire totalmente, não descole. Deixe o pé próximo para que você possa fazer o balancinho e até parar esse carro aí. Não fiquem dependentes de freio de mão. Imagina você subir uma garagem dessa, que é toda de inclinação, e toda hora você fica parando no freio de mão. Ah, eu paro porque daí eu piso e arranco, arranca e beija a parede. Isso é um controle de sensibilidade. Não esqueçam, vocês que são dependentes de freio de mão, que até para controlar o freio de mão, você precisa estar controlando lá no freio e embreagem. Porque senão o freio de mão não vai fazer milagre de fazer você ir embora com esse carro sem utilizar freio e embreagem. Então, muito cuidado na hora de criticar por criticar a pessoa que utiliza o pedal em certas situações. Porque vocês também estão utilizando o pedal, hein? Lembrem-se disso. É treino. Motorista que tem que conhecer todas as técnicas. E aqui, ó, provavelmente você vai ter que fazer uma parada antes desse portão, para que você possa utilizar lá o comando para abertura do portão. Vai ter que ficar parado. Não dá para ver exatamente aqui se o carro tem espaço ali suficiente. Se tem espaço suficiente para que os pneus da frente fiquem já na parte plana. Ali você pode usar pedal, ali você pode usar freio de mão. Mas tem que estar bem treinado. Porque se for daqueles portões que tem um tempo para abrir, e você ficar ali apatetando, sem treino, tentando sair, a porta fecha em cima do seu carro. Tudo é treino. Tem dúvida? A sua garagem é assim? Pergunta. Vai estar linkado neste vídeo como treinar os pedais. Certo? Ficou dúvida aí? Pergunta que eu posto os vídeos direitinho para você. Quer gravar um vídeo aí da sua garagem? Grava, manda para mim. Eu passo a instrução para você. Eu faço um vídeo explicando direitinho. Ok? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.